O primeiro dia de férias é sempre a mesma missão Fingir que não saímos do verão O segundo dia continua, já começo a suspeitar Que é mais do mesmo, só que agora à beira... Ultimamente tenho metido limão na minha água e fica muito bom Principalmente de manhã sabe mesmo bem a água com limão Agora eu costumo usar este sumo de limão Estamos um bocado oleosos porque acabámos de pôr protetor solar Mas nós somos mais pele do que potatoes Por isso temos de pôr muito protetor solar Estamos agora no Apelónia e nós adoramos vir cá É super divertido fazer um estudo de mercado O que é que há aqui neste supermercado E nós viemos cá comprar as nossas glumas preferidas Que só há cá e não há em Lisboa Por isso viemos cá comprar Isto não te faz lembrar os supermercados na América? Não, eu gosto mais do que tem isto e é muito mais fácil Alguém ia levar? Pode ser, sim É mesmo bom estar de férias, a sério Eu já não sabia o quão bom era estar de férias Eu não tive assim tanto tempo lá em cima e já tenho uma picada de nada A vida é justa, acho não Eu ultimamente tenho andado pouco ativa no Instagram Mas agora com as férias e com o verão Vou tentar ser mais ativa Porque eu acho que antes publicava muito mais com consciência Ou seja, tipo só vou publicar aquilo que eu acho que devo publicar Mas agora vou só publicar tipo cenas Comprei esta saia nos chaltes da Zara Acho que é muito gira E foi quando eu ainda tenho a etiqueta Foi 12,99€ Eu gostava imenso de gravar um vídeo de playlist Eu vou tentar gravar um vídeo de playlist antes deste vídeo Porque eu não ouvi muita música E muitas pessoas me têm pedido no Instagram Mas entretanto, antes disso eu queria vos mostrar uma música Que muito provavelmente eu vou mostrar neste vídeo de playlist Uma vida para o momento que eu te conheci E o amor que eu guardava eu guardei para você Ah, que dor! A minha ideia inicial era fazer um dia de praia comigo Mas como eu já percebi que não há conteúdo suficiente num dia de praia Eu decidi juntar mais um dia ao outro Assim de verão Talvez junte-se hoje e amanhã E assim ficam três dias de praia Parece-me uma ideia muito interessante Ainda por cima estes são os meus primeiros dias de férias de verão Por isso, esta noite Música 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 E somehow we can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free, win-win Let's go, let's be free Win-win I'm a little tired, because when we go to the beach it's almost an accommodation And another thing, we and Nuno are busy with a song from the Nine Five That's the Eight But I just like the beginning of the song But you just started to like now Yes, it's true I didn't... I didn't... I didn't... I think they didn't hear anything about what I said Because it's so cold But, it's so cold This is the situation And today we and Nuno have heard a lot of arc de ferro on the beach Which was fantastic And I was super impressed Because I didn't know all the music of the chorus And I didn't know that it was a fact But, I didn't know I'm so tired of walking this boat I'm really bad I have to go back to training I'm a running I'm a running I'm running Because Orn. I'm not going to go from the beginning The quantidade of cereals is just ridiculous I parece we're in the USA I'm really funny Vocês gostam de Lucky Charms? Eu acho que são demasiado doces mas o packaging é bastante engraçado. Calma, espera, um, dois, três. O que é esta? Eu sei, eu ia tirar essa. Porquê? Porquê? Que cheio de açúcar nas mãos! O primeiro pacote acabou e eu e o Nuno estamos a rir com os posts da Mariana Miserável. Sigam no Instagram a Mariana Miserável. Isto é tudo muito engraçado e nós estamos a rir no Nuno. Mariana a Miserável. Mariana a Miserável. Oi! Olha sim, não estou disponível agora. Tentei de amanhã. Hoje fomos outra vez à praia mas eu não gravei porque... é praia. Eu acho que para tornar este vídeo mais dinâmico e interativo eu pensei mostrar as músicas que eu tenho andado a gostar. mas uma coisa assim mesmo rápida. Tipo uma summer playlist. Mas eu vou fazer um vídeo deste muito em breve por isso vai ser uma coisa mesmo muito rápida. E aí Tentei de amanhã. Tentei de amanhã. Tentei de amanhã. Tentei de amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.